Olá, tudo bem? Hoje nós concluímos os nossos estudos e trago para vocês um resumo acerca das aulas que colocamos e também falar um pouco sobre esse apanhado geral daquilo que você aprendeu nesse curso. Eu me sinto muito orgulhoso de ter essa oportunidade de passar um pouco do conhecimento de projetos desenvolvidos durante tantos anos para você que também está buscando este conhecimento. Lembrando também que esse conhecimento, ele não é um conhecimento estanque, ele não é um conhecimento parado, a gestão de projetos ela muda sempre, o próprio PMBOK que nós falamos, ele muda de tempo em tempo e também farei uma ressalva também em relação ao que nós estudamos. Nós estudamos projetos de uma forma clássica, de uma forma moderna, conforme as boas práticas previstas no próprio PMBOK. Porém, para determinados segmentos que você for atuar, os projetos eles são um pouco diferentes. São projetos com muita inovação, muita criatividade. Então, existem outros modelos de gestão de projetos que não foram abordados aqui com vocês. não temos como, nesse curto espaço, trabalhar todos os conhecimentos ou todas as vertentes em projeto. Mas vou dar um exemplo que nós vimos um pouco nas nossas discussões, que é a respeito dos métodos ágeis ou utilização de métodos como o Scrum, métodos que são mais dinâmicos, métodos que são criativos e alteram conforme o tempo. Então, dificilmente nós, na gestão pública, temos tanta liberdade como na iniciativa privada. Mas a iniciativa privada está sempre um passinho na frente na parte de gestão de projetos e, portanto, as dificuldades que eles têm são um pouco diferentes da que nós temos no setor público. Então, a gestão privada é tão dinâmica que necessita trocas de capital humano, mudanças de rumo conforme as necessidades do cliente. O nosso cliente é a população, o nosso planejamento é feito conforme as leis. Então, é muito mais direcionado, engessado quanto ao sentido de leis que devem ser seguidas, como devem ser seguidas. Já a gestão privada, não. Mesmo esse conhecimento que você almejou de gestão de projetos no setor público, a gestão de projetos, caso caia na iniciativa privada, também terá que complementar o seu estudo com gestões mais voltadas também para atividades de inovação, no qual a dinâmica é totalmente diferente. Recomendo para vocês estudos, especializações nesse sentido. Tudo bem? Vamos lá, então, fazer um apanhado geral daquilo que nós aprendemos. Não trouxe para vocês, vamos lá? Não trouxe para vocês, nessas aulas, um conhecimento de projetos tradicional. Qual que é tradicional? Vamos trazer para você como colocar uma atividade, termina, vai para outra, ou trabalhar diagramas gigante, por exemplo. Então, quando a gente trabalha diagramas e vamos materializar isso, isso é uma prática usual, corriqueira, você terá contato, nós tivemos contato nos materiais disponíveis, mas aqui eu trouxe uma ressalva de projetos públicos, interesse público, que é o nosso foco da disciplina. Como você vai se portar como um gestor público de projetos. Tudo bem? Conhecemos o que é um projeto. Tempo limitado, produto ou serviço definido e com inovação. A finalidade do projeto privado, que diferencia do público, identificar os stakeholders que nós trabalhamos, que são os interessados no projeto, lembrando dos stakeholders positivos e negativos. Então, os stakeholders positivos são aqueles interessados. E também tem os negativos, aqueles que não querem que o nosso projeto tenha êxito. Então, muito cuidado ao entender dos stakeholders, que é uma matéria muito cobrada nas certificações, nas provas que vocês enfrentarão. Tudo bem? Diferenciais, principalmente entre público e privado. Esse era o foco da primeira aula. Já a segunda aula, nós começamos a ver quais são os objetivos do gestor público em relação aos projetos públicos, que, obedecendo os princípios da legalidade, quer dizer, conforme a lei, e conhecemos algumas iniciativas em setores públicos. Coloquei para vocês poderem analisar alguns links, algumas sugestões para conhecer que a dimensão pública é diferenciada. Projetos são realizados. Tudo bem? As dimensões do projeto, começamos a conhecer as dimensões do projeto, o ciclo de um projeto, ciclo de vida, onde o nosso esforço vai se desenvolvendo. O esforço menor no começo, o esforço menor no final, o esforço maior no meio. Porém, lembramos novamente, o esforço inicial na identificação do problema, da nossa realidade, do início do planejamento, por menos esforço em relação à quantidade de capital intelectual envolvido e esforço operacional. É de suma importância que você, administrador, defina claramente quais são os objetivos e como você identifica que vai alcançar esses objetivos. Quais processos, com qual qualidade, quem será envolvido. Essa parte de identificação é muito importante. Muito mais do que conhecer o resultado do projeto, é conhecer se o projeto é adequado. Muita gente se esforça a trazer resultados, mas eles não analisam se aquilo que está sendo feito realmente é adequado para atingir esse resultado. Eu sempre questiono as pessoas que respondem a tudo, como vamos fazer. Essa é a primeira coisa que nós temos como problema. Cliente X, seja cliente de iniciativa privada, ou seja, a população, quer determinada coisa. Então, você fala, vamos fazer. Aí, chega um outro projeto, vamos fazer. Chega um momento em que você não tem pessoas suficientes. Não, mas vamos fazer. Será que não está no momento de falar, poxa, não devo fazer. Não é adequado. Por isso que nós estudamos a análise de viabilidade, de atratividade de projetos. Tudo bem? Então, muito mais do que querer o resultado, é saber se o resultado, a identificação desse problema para resolver, é adequado ou não. Saia do piloto automático. Não é simplesmente falar, vou resolver. Simplesmente fala, melhor não resolver. Melhor reestudar. Então, essa parte do ciclo de vida de um projeto é muito importante. E fizemos a visão geral de um projeto. Aula 3. Na aula 3, eu trouxe para vocês um convidado que falou um pouco mais sobre a prática de projetos. Por mais que eu atue na área de projetos durante anos, seja como docente ou como gestor, nada melhor do que conhecer pessoas que estão no seu dia a dia trabalhando com projetos. E essas melhores práticas advêm do uso de métodos mais adequados. O PMBOK, que eu trouxe para vocês, não se resume somente a ele. Lembremos que projetos é uma coisa muito complexa. Temos outros métodos utilizados em outros continentes. Cito o PRINCE. O PRINCE é um método que eu não abordei nas aulas aqui. Mas, não por isso, ele deixa de existir. Poxa, professor, o senhor não abordou métodos ágeis, não abordou PRINCE. Poxa, se eu for abordar tudo de projetos, de todas as formas de certificação, não teria como. Então, cabe a você também buscar esses conhecimentos. Seja na literatura, seja na internet, seja em cursos, seja em especializações, que isso vai fazer com que você melhore a sua gestão em projetos. Falamos, então, sobre o PMBOK, as melhores práticas e os cuidados que nós devemos ter. Aula 4. Falamos que a nossa organização é estruturada de uma maneira para atingir um resultado. E cada resultado necessita de uma estrutura diferenciada. Então, tudo aquilo que você estudou, na parte de teoria geral de administração, de como se alcançar um resultado, se ela deve ser mais verticalizada ou horizontal, como você vai distribuir as tarefas, se vai ser setorizado, se vão ter módulos separados, grupos trabalhando de forma independente, não importa. O que nós buscamos sempre é atingir o resultado, mas, para tanto, precisamos entender a estrutura organizacional. E a estrutura organizacional pública, ela é conhecida, ela está na lei. Então, temos que entender como que funciona a estrutura organizacional pública. Mas, se você cair na iniciativa privada, a cada empresa que você entrar, deve reanalisar a estrutura no qual você está atuando. Ok? Diferenciais, trabalhamos também, e o entendimento de que o capital humano, ele é muito valorizado, ele é muito importante. No passado, pecamos muito ao entender o ser humano como se fosse mais um componente de uma máquina. Este erro, desde a época da administração mecanicista, que vocês já estudaram, em relação a que aquilo que era feito era como se fosse um componente de uma máquina. Ao treinamento específico, à máxima especialização. Quando vocês viram em Taylor, no qual o homem máquina, no qual se a máquina tem que ter um comportamento padrão. Os seres humanos não são assim. Os seres humanos têm características, conhecimentos muito além daqueles da função ao qual exercem. Esse conhecimento humano, esse capital humano, deve ser valorizado. A diferença está no ser humano. Não no processo, simplesmente burocratizado, em outras administrações, como propostas, que vocês já viram também, em relação a Max Weber, ou simplesmente setorizada, como o Fayol. todas as administrações têm falhas. Mas entender que o ser humano, ele é a peça principal para que essas falhas sejam mitigadas e atinjamos o melhor resultado, é a parte mais importante de nós, gestores administrativos. Sem pessoas, nós não vamos alcançar os nossos resultados. E também a parte material. utilizar mais material do que o necessário, não fazer provisão de material, ou não ter recursos para que o material não chegue, simplesmente compromete o nosso projeto. Então, a gestão de material também é muito importante. O entendimento de que o material, que eu vou traduzir de uma maneira mais genérica, os nossos recursos humanos, recursos físicos, recursos de alocação, recursos financeiros, todos os nossos recursos devem ser bem colocados dentro do nosso escopo. Lembrando que escopo trata-se do limite ao qual o meu projeto está. Não extrapolando. Ok? Já na aula 5, a dimensão social, buscar o bem-estar social, é importantíssimo. Aquela visão de liberalismo total, de não intervenção do Estado, se você, pelo menos, analisar historicamente, analisar resultados de outros países, verá que a liberalidade total também tem um prejuízo muito grande na nossa evolução social, no nosso bem-estar social. Então, o Brasil prevê na própria Constituição a busca do bem-estar social e, para tanto, inclui políticas de não discriminação, de distribuição de renda, já na própria Constituição. Então, você, administrador público, deve sempre entender que você é apenas uma pessoa que representa algo que será feito. Você não é o detentor do projeto. O projeto é muito maior do que você. o resultado desse projeto é maior. O resultado é para todo mundo. Então, tiremos um pouco essa pessoalidade, esse nosso ego de querer aparecer, porque você, naturalmente, aparece como aquele que concretizou determinado anseio da sociedade. Então, muita atenção quanto a isso. Conhecer a responsabilidade ética. não se trata de uma aula de ética, mas a ética, esse compromisso com o coletivo, do grupo social no qual você está. Você representa uma vontade da população. Então, temos que trabalhar com ética e respeito. A jurídica não é muito uma aula de direito, mas sem a parte jurídica eu não consigo trabalhar. Aula 6, falamos sobre o dinheiro. O que, o quanto eu tenho que retornar em relação ao dinheiro. Quanto que é o meu retorno financeiro, o meu retorno de retorno social com o meu projeto. E também falamos um pouco sobre a dimensão administrativa ambiental. Então, nessa parte de entendimento de que dotação orçamentária e também de interesse ambiental, falamos na aula 6. E depois, na aula 7, as linhas de fomento. Da onde eu tenho fomentos públicos, fomentos privados, falamos um pouco sobre o BNDES. Falamos sobre linhas de financiamento e qual é o interesse público quanto a isso. O subsídio necessário para atendimento disso. Ok? Os riscos sobre aquilo que a gente conhece. Não tem risco como eu vou me planejar contra algo que eu não conheço. Não, eu posso me precaver, mas quanto aos riscos eu tenho que entender. Ok? Então, na aula 7, que foi a última aula desse conjunto de aulas, nós trabalhamos isso com uma forma mais clara. tá bom? Então, muito cuidado em relação a isso. E, a aula 8, nós concluímos com esse resumo que eu trago para vocês. Esse resumo não se basta por si. Significa que foi uma coisa realizada, quer dizer, um projeto pessoal que se concretizou nessas aulas, nesse material disponível para vocês, com a intenção de não trazer que projetos é uma coisa simples. Basta colocar um software e parametrizar quem vai fazer quando e qual o resultado desejado e fazer o acompanhamento. Isto não é projeto. Isso é uma parte de projetos. Então, além de tudo mais, nós, administradores públicos, temos que tomar cuidado com o interesse público. E concluímos aqui as nossas aulas. fico à disposição de vocês, seja por meio da rede social, de e-mail, seja como for, eu sempre estarei aberto a críticas, sugestões e como mais um, como vocês serão gestor público ou até mesmo gestor privado, um consultor, um docente, um professor, seja onde você estiver, saiba que o conhecimento é construído. ninguém é detentor desse conhecimento absoluto. O que eu trago para vocês é o que eu aprendi antes e por isso eu estou tentando de coração a trazer algo para vocês. Muito obrigado por todo esse tempo que gastaram assistindo as minhas aulas. e aí o Legenda Adriana Zanotto